Foi, assim, uma surpresa. Até agora eu estou ainda meio perplexa um pouco. Todo dia eu faço a aplicação da Enriquecer em mim, todo dia. Um dia aqui, no sofá, um dia ali. Não importa. Hoje eu resolvi fazer no sol, ali no meu quarto. Aí eu pego o organite. Vou até mostrar, porque, cara, eu estou... Está aqui. Aí eu pego o organite e vou fazer normalmente, inicio com as músicas, me concentro, estou ali no meu sol. A janela do quarto aqui. Imagina que aqui é a janela, aqui é o sol. E eu não estava focada em nada. Eu estava só fazendo a minha terapia, que eu não passo um dia sem fazer. E aí nisso que eu estou fazendo, eu estou olhando para o sol e tudo. Aí na parede, no anteparo da parede, embaixo ali do batente, eu estou vendo o reflexo do organite lá, brilhoso. Estou olhando aquela imagem, estou reconhecendo. Eu falei, eu conheço essa imagem. Essa imagem... Eu não estou maluco. Eu fiquei começando a questionar ali. Eu estou maluco ou estou vendo essa imagem mesmo de Cristo, de Santo Sudário ali na minha frente, saindo daqui. Ele não saía de todos os ângulos, não. Tinha um específico. Então, assim... Você girou? Você girou? Eu não diria para ver que eu estava vendo aquilo. Porque eu tenho a foto do meu quarto até... Ele é pequeno, porque veio o reflexo, bateu aqui, foi na parede. Mas eu estou vendo que aquele rosto é familiar. Aquele rosto é familiar para mim. Aí eu olhei, deixei assim, peguei o celular assim, tirei uma foto. Porque eu tinha que provar para mais ver que eu vi. E que veio daqui. Veio de um deles. Ou seja, eu tenho para mim que qualquer um de nós que tem poder essa maravilha, se você for fazer a terapia no sol, que tiver uma parede abaixo... Igual o relógio, não faz aquele reflexo de luz? Às vezes você está assim, o metal fica fazendo reflexo na parede. Mesma coisa. O sol bateu aqui e refletiu na parede. Aquela imagem que vocês viram. Você lembra qual foi a face que aconteceu isso? Não. Eu não lembro a face, porque eu fiquei muito em estado de choque. Porque eu virava. Uma delas até eu falei, gente, eu acho que estou vendo coisa. Uma eu ouvi até um anjo. Uma das faces, o reflexo... Faço essa experiência para vocês verem que se tiver... Não é ilusão de ótica. É uma questão de que possa ser um reflexo mesmo de que está aqui emantado em Cristo. Aquela imagem na parede, aquilo não foi uma coisa que eu inventei, foi uma coisa que eu vi. Estou ali diante, vendo. Tirei foto, várias fotos. Eu tenho várias fotos. Aí eu falei assim, eu vou ver na internet para ver se é isso mesmo. Aí eu fui no Google, peguei, igualzinho ali. Eu falei, é ele! Eu fiquei muito... Eu estou até hoje. Hoje não, estou até agora. Eu fui na rua, que estava doida para voltar para pegar o Zoom, porque eu queria dar essa explicação, dizer que qualquer um de nós, vamos fazer essa experiência para ver se em alguma das faces existe isso, já imantado, como se fosse... Quando ele foi feito por vocês, pode ser que ele sempre vá dar esse reflexo. Esse vídeo é para você, Wallace e Eveline, que... Passei melhor gravar para explicar como é que aparece o Sudari quando ele bate, quando o sol bate no reflexo do Aldenite, do lado da... do Shani, do lado esquerdo do Shani, está aqui. Eu não estou enxergando, eu estou tentando gravar, mas o sol está batendo no meu rosto. Mas é nítido, é brilhoso, tá? Eu tenho uma teoria sobre isso, eu vou mandar um áudio do que eu acho sobre isso, né? Por que aconteceu comigo isso e ninguém teve essa experiência ainda? Eu vou fazer outra... um áudio para vocês. Um áudio para vocês.